Com a revisão da teoria de espaços vetoriais e corpos, a gente tem então chance de atacar a teoria de códigos de blocos lineares. E basicamente eles são denotados por N, que é o número de bits da palavra código, e K, que é o número de bits de informação que vão na palavra código. Então, basicamente, se eu tiver um conjunto de palavras código, que eu vou denotar como C, que esteja contido no espaço vetorial VN, onde esse espaço vetorial VN, lembrando a anotação, ele denota todos os possíveis vetores com N bits. Então, eu vou exigir que esse conjunto tenha apenas 2 elevado a K, onde K é o número de bits de informação. Então, se o K é 3, então 2 elevado a 3 seria um 8 palavras código. E esse conjunto C vai ser chamado de código de bloco linear, C e somente C, ele foi um subespaço do VN. Então, a gente vai detalhar isso mais adiante, não preocupe agora em entender completamente, mas o processo interessante é o seguinte, para nós chegarmos nesse conjunto C de palavras código, que é um conjunto onde os vetores têm N bits, então ele está ali contido nesse espaço de dimensão VN. Nós vamos, na verdade, partir de vetores que estão no que seria o espaço vetorial de vetores que têm K bits. Esse K, então, é menor que N, então vamos supor aqui, eu tenho, por exemplo, todas as palavras códigos com 3 bits. Pois bem, nós vamos ver que os códigos de bloco linear, nós vamos conseguir mapear esse espaço, que é de dimensão 3, e um outro, que na verdade é um subespaço, mas já de dimensão, vamos supor que o N seja 6, aqui eu já tenho uma dimensão 6. Então, essas códigos vão ficar contidas nesse espaço de dimensão maior, elas são, então, esse subconjunto que forma um subespaço. Então, só lembrando, para que seja um subespaço, então, ele tem que conter a codeword cujos elementos são todos zeros. Então, essa vai ser uma codeword em todos os códigos de bloco lineares. E, se a gente fizer a lembrança daquela propriedade de somar duas codewords, considerando que elas estão no subespaço, então a gente vai concluir que, se nós somarmos, a gente também tem uma codeword desse mesmo conjunto, pela propriedade closure, de fechamento dos subespaços. Então, assim, em geral, até uma combinação de palavras código também vai ser uma outra palavra código dentro desse código. Então, lembrando, o importante é pensar que um código é um subespaço.